E a galera grita com o sal Vamos espalhar felicidade É a porta de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra batucar, pra batucar E a galera grita com o sal 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 em WANICA e também um pouco em Comerwêne. E qual é o número de produtos que você atualmente tem online? Na este momento, o assortimento de ICS, como é visto em negócios, é online. E você tem diferentes categorias de produtos? Você tem diferentes categorias de produtos? Você tem diferentes categorias de produtos, computadores, tablets, smartphones, cameras e camcorders, sensibilidade de audiop arbitrações. Você tem diferentes produtos? todos os dias online. Nós temos office-productos, telefones, projectors, beamers, large appliances como ijskastas, freezers, wasmachines. Verso pequeno appliances como kettos, waterketels, coffeemakers. Eu também posso responder em inglês. Por que é assim mais inteligente? Você pode compreender seus produtos, você pode ser semelhante e buscar produtos, ou seja, você não tem como por cima, você tem que fazer um por cima, mas apenas em cima. Você tem que pegar a carro, e ir para a cidade, e ir para a localização, e ir para o margar, e ir para você, não. Você está aqui, você tem um pouquinho de um pouco de um pouco de um pouco de um pouco. Absolutamente. Como funciona o delivio? Do pessoas pagam no delivio? Do pessoas pagam antes do delivio? Se você já está vendendo um produto e o processo está terminado, você pode fazer três maneiras. Então, há três métodos. Veers, cash on delivery, pay on delivery e pay and pick up. Qual é o alivio? Como é o alivio? Como as pessoas vão e colocar o código para buscar produtos? E, claro, o registro process. Em detalhe. Vanaf o principal, a front page, clica em registro. Você vai no registro. Você tem um alivio que você tem um usuário. Você tem um envio de um envio de dois, para as pessoas, para as pessoas, para as pessoas. Você tem um adres de um envio de um envio, porque é um envio. Ele envio de um envio de um envio. Eu envio de um envio de carlo. Hsds.sr Um passaporto É necessário Temminhamente seis carácteres Lá, eu escolho Carlo123 Nogmaals, Carlo123 E então CREATE NEW ACCOUNT Even wachten Até que ele é a feita E você vê que Você está registrado CREATE NEW ACCOUNT Carlo, would you like to show us the ordering process? Vanaf de shopping cartes Right Shopping cartes screen Vanaf daar Vanaf da 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 Se você quiser adicionar a essa ordem, você pode enviar isso aqui na ordem de command bloc. Ok, se você está pronto para enviar a essa ordem de check-out formulário, clica em review ordem. Se você não clica, clica em back button. Então, com a back button, você vai voltar e fazer mudanças. E aí você pode enviar algumas informações. Ok, se isso acontece o que está na tela, você clica em submit ordem. E essa TV vai enviar a nossa administração. E o produto está prestado. Obrigado. Então, eu acho que quando uma ordem é colocada, você também informa nos anteriormente, que as pessoas podem ver suas invoices online. E eles podem print-se para o seu registro. Nós, os autores estão prestados. Então, você pode enviar a mensagem. Então, você pode enviar a mensagem. Então, você pode enviar a mensagem. Obrigado. Obrigado. Obrigado por ver com você em frente ao Smart Shopping Show. E eu espero ter de volta com você em breve. Ok, prima. Obrigado. 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 Eu tenho com você, Saskia Parag, que foi o primeiro runner-up da indian model competição de janeiro de 2014, em Palermo. Saskia, welcome to the Smart Shopping Show. Thank you. So Saskia, would you like to tell the viewers a little bit about this competition, what it is and what happened? The Indian Model Competition was held on 3 Aniwari Takhasana and it came with us first in the row. So how was the experience? Did you prepare for it? Have you been preparing for a competition like this for a couple of years? What was the history behind this? No, I have done my best very hard and if you do it in a competition, you will find out that you can make a chance to win. So I have done my best very hard and I am very proud of it. And that's why I am also proud of you. What are you studying right now? Are you studying a student? Are you working? I am a student of a school year at Antonokan University and I study Economie. You must have heard about home shopping and delivery service. Because of course it's a known brand and a name in Suriname. But have you heard about our online store www.hsds.sr? I have heard about it, but I don't have much information about it. Right, I would like to share with you that www.hsds.sr which viewers will now watch on their screen is an online shopping store in Suriname. It's Suriname's first online shopping store. Saskia also for your information we were the pioneers with an online store in Suriname a few years ago and we restarted the store back again, the online store last year. So Saskia is now going to actually go to the store. You can see her online. She is, you know, browsing the products. You see her, you know, moving the cursor and the key over different categories. So you have a whole range of products that you can choose from. You can go online. You can place your order online. So there are actually three methods of payment. One is cash on delivery. One is pay on delivery. One is, and the other one is pay on pickup. So you can pick up on the store you pay and then you pick up on the store from the store at Watanveksrat or at Indira Gandhiway. And we, we actually deliver in the different neighborhoods of Bata Maribo in also at Wanika and also in Kamuvena. So Saskia, would you like to, you just went through the website, you browse through some of the products. Would you like to tell us and tell viewers what you just saw about the website, about www.hsd.sor.sa? Yeah, you have heard it myself. It is a very handy website where you can your orders bestellen and it will be delivered all at home. Have you ever shopped online in Suriname or in the United States? No, I have seen a lot of people shopping, but personally, I would like to shop online. What do you think about, is shopping online better than actually going to the store and shopping? What is your personal... Personally, I think it's better because you have a choice for many products that are not yet in the store, but you can find online. What would you do if you had the opportunity to see something in the store and you see something online on our store where you have all the information and you're getting a better price, you're getting a better deal because the product is delivered to your home. What would you choose? I will choose online shopping. Fantastic. So Saskia endorses shopping online at www.hsds.sor.sa? Ladies and gentlemen, what are you waiting for? You should be going online right now. Go online, search in for the keywords you will have on your first opening page of the store. A place where you can put in your keywords, search for the products that you're looking for and then you can go add to cart and as Carlo explained to you earlier, your order will get processed. You will get a call. Make sure you have all your contact information on your registration form and the order will be processed and you'll be calling and then the process then will follow for the delivery. Ladies and gentlemen, that was our second guest of the evening, Saskia Parag, who was the first runner-up of the Indian model competition held on 2014. So that was the third episode of season two of the Smart Shopping Show. Hope you have a fantastic weekend and see you in the next episode. We'll see you in the next episode. Bye. Bye.